Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com a equipe do Londres FC, rapaziada, episódio de hoje, vamos enfrentar aí a equipe do Leicester City pela divisão lendária, rapaziada, a equipe do Leicester tá aí na décima primeira colocação, tá lutando contra o rebaixamento, hein, só que lá embaixo, rapaziada, lá embaixo a coisa tá feia, hein, Benfica, Jax e Lyon, ambos com um ponto apenas, um ponto em cinco jogos, rapaziada, e tá mais feia ainda pro Benfica que não marcou sequer um gol na divisão lendária, rapaziada, então tá complicado, né, tá complicado pra esses times, bom, vamos aí pra jogo contra a equipe do Leicester que tem aí, marca poucos gols, né, empata bastante, tem uma vitória, dois empates, duas derrotas, é bem equilibrado, marca, marcou apenas quatro gols, sofreu seis, também sofreu poucos gols, então deve ser um time com uma defesa sólida, consistente, vamos lá pro jogo, vamos lá, a equipe do Leicester tá aí com Vardy, Burness, Madson, Lukman, NDD, Tillemans, Thomas, Sonjunko, Amorte, Castagne e Schmeichel, só faltou Harry Maguire de volta aí, hein, vamos lá, vamos lá pro jogo, Então tá aí, tá nevando aí em Londres, a equipe do Londres FC vem aí no seu 3-4-3, flop variando aí bastante as tácticas, Leicester vindo aí no seu 4-5-1, e autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo, Lorente recupera a bola, tocou no Neymar, Neymar já fez o passe na frente pro Cristiano Ronaldo, na velocidade, Cristiano recuperou a bola, lá vai a batida, espalma Schmeichel, Neymar recupera a bola, lá vem levantamento pro Salah de cabeça, Cabeça pra fora, é tiro de meta que favorece a equipe do Leicester, Albiol, Son recebe, toca ali no Salah, Salah domina, já fez o passe na frente pro Neymar, Neymar recupera a bola, Neymar, linha de fundo, lá vem levantamento pro Salah de cabeça, Gol do Londres, Salah, abre o placar pra equipe do Londres, AQC, Albiol, Albiol, já fez o levantamento ali na frente com o Neymar, Neymar ganhou na corrida, lá vem levantamento pra área pro Salah de cabeça, Gol do Londres de novo, de Neymar pra Salah, de Salah pro fundo da rede, ampliando o placar, Mané, lá vem levantamento, olha o toque de cabeça, Ederson, faz uma defesa milagrosa, lá vai Madison para a cobrança do escanteio, autorizado, lá vem levantamento, Albiol, tira a bola de cabeça, Salah domina, já deu o tapa na frente pro Neymar, recebeu, não tá impedido, é ele o goleiro, Neymar, lá vai a batida, gol do Londres, gol do Londres, Neymar, amplia o placar para a equipe do Londres, FC, Madison para a cobrança da falta, autorizado, lá vai a batida direto, nas mãos do goleiro Ederson, vai conduzindo, lançou pro Salah, deu de primeira ali o passe pro Messi, dominou, Lionel Messi, invadiu a área, lá vem o levantamento, é pro Mbappé, jogou pra área, pro Modric, tira a zaga, olha que ali no som, domina já fez o passe pro Messi, tentou dar ali o toque pro Salah, não conseguiu, Salah, acelera, faz a roubada de bola, já fez o passe pro Messi, dominou, Lionel Messi, passou pelo marcador, Messi, recupera a bola, lá vem o levantamento, na cabeça do Neymar, tira a zaga, deu, arremesso lateral, passe ali no Griezmann, domina e o Juizapita, final de jogo, 3 para a equipe do Londres, 0 para a equipe do Leicester City, Neymar eleito o homem da partida, apesar de tanto o Neymar quanto o Salah ter participado aí dos 3 gols, Neymar foi eleito aí o homem da partida. Bom, vamos dar uma olhada agora na janela de transferências e temos aí o Eduard Mendy e o Jorginho oferecidos aí na janela de transferências, rapaziada, também temos aí Giovanni Simeone. Bom, vamos abrir aqui alguns olheiros, ver se tem alguém interessante aí que aparece pra gente contratar, rapaziada, lembrando que estamos em busca de um goleiro, temos aqui o Mendy, porém o overall do Mendy é inferior ao Ederson, estamos procurando um goleiro pra ser titular absoluto do nosso time. Vamos ver aqui primeiro, primeiro olheiro raro, não veio ninguém. Vamos abrir aqui mais um olheiro raro, também não veio ninguém. Vamos abrir mais um, é difícil de vir, tá complicado. Vamos ver outro aqui, e veio o Sterling, Sterling aí oferecido na nossa janela de transferências, é um ótimo reforço, rapaziada, mas pra essa posição a gente já tem vários jogadores, tem ali o Mané, tem o Mbappé, o Vini, o Luiz Dias, então vamos descartar aqui o Sterling. Erick Ramirez, olha só o jogador aí que era ex-Bahia, agora eu não sei onde que ele tá, acho que tem, não lembro mano, mas ele é reserva de algum clube aí da Série A, se eu não me engano. Vamos ver outro aqui. Tá complicado, tá difícil de vir goleiro, mano. Arthur da Juventus, oferecido. Rapaz, tá difícil, rapaziada, veio agora o Hesse James, Hesse James, mas a gente já deixou ele passar aí em algumas janelas passadas, né, vamos abrir aqui o molheiro comum, rapaziada. Tá difícil de vir os jogadores, tá complicado. Victor Cantilho do Corinthians, rapaziada. Olha, eu não sabia que tinha o Victor Cantilho no jogo não, rapaziada, agora que eu tô sabendo. Vou contratar aqui o Victor Cantilho só pra próxima série, né, que eu vou fazer aí com jogadores somente do Campeonato Brasileiro. Rapaz, eu gastei 2.500 moedas, mano. Se eu continuar gastando mais, eu vou é falir. Então, vou abrir aqui o agente e torcer pra vir um jogador lendário, um jogador lendário, é óbvio que vai vir um jogador lendário, né, pra vir um goleiro, né, lendário de overall bom, rapaziada, de um overall decente. Vamos ver, Courtois, Black, Alisson, venha quem vier e não veio ninguém, não veio o goleiro, mas vê aí, Ivan Pericite. Pericite contratado na equipe do Londres FC. É um jogador ambidestro, um jogador de muita força, de uma boa finalização, de uma velocidade mediana. Rapaz, pode ser que seja um bom reforço, rapaziada. Bom, escalação principal aí em campo, vamos pra partida. Eu só colocar aqui no ofensivo dessa vez. Então vamos lá, equipe do... Então vamos lá, equipe do Priestal vindo aí no seu 3-5-2. Equipe do Londres vindo aí no seu 4-1-2-3. E autores o árbitro, bola rolando, tá valendo. Florente domina, toca no Van Dijk. Salah recebe de calcanhar ali para o Alexandro. Já passou pelo primeiro. Alexandro, linha de fundo, vai pintar o cruzamento, lava e levantamento na cabeça do Neymar. Gol do Londres! Neymar! Abre o placar para a equipe do Londres FC! Vandeberg. Olha o passe na frente, linda bola, Rios dominou, lá vai ele, invadiu a arela, vai a batida, tira Ederson! Para o Neymar, de primeira para o Cristiano Ronaldo, recebeu, tocou no Salah. Salah, devolve a bola atrás, olha o lançamento na frente para o Neymar, recebeu, invadiu a arela, Neymar, lá vai a batida! Gol do Londres! Neymar! Mais uma vez muito bem colocado para ampliar o placar para a equipe do Londres FC! Quando o Cristiano Ronaldo de Cristiano para Neymar, de Neymar já deu na frente ali para o Salah. dominou o Salah, invadiu a arela, vem o passo para o Cristiano Ronaldo, a bola passou por ele. Pode cabeça, Salah, recupera a bola ali o Salah, vai acelerando, Mohamed Salah, invadiu a arela, Salah, lá vai ele, vai pintar cruzamento no Cristiano Ronaldo! Gol do Londres! Cristiano Ronaldo! Amplia o placar para a equipe do Londres FC! Do lateral. Passa ali no Ashraf Hakimi. Hakimi dominou, tocou para o Neymar, linda jogada, lá vem cruzamento na cabeça do Keynes, palma o goleiro! Que jogada, muito bem trabalhado, Hakimi puxou o marcador, o Neymar sozinho fez o cruzamento, mas o goleiro com méritos fez a defesa. Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio, autorizado, partiu, levantamento na cabeça do Hakimi, a bola explode na trave do Lorente, tira o goleiro! Bola fica ali no Salah, lá vem levantamento para o Neymar de bicicleta, espalma o goleiro! E é mais um escanteio que favorece a equipe do Londres! Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio, autorizado, lá vem levantamento na cabeça do Harry Kane! Gol! Do Londres! Harry Kane! Amplia o placar para a equipe do Londres FC! E o juiz vai apitar! Final de jogo, 4 para a equipe do Londres, 0 para a equipe do Bristol, goleada, mais uma goleada da equipe do Londres FC, Neymar aí, eleito homem da partida. Vamos dar uma olhada agora na janela de transferências e temos aí Busquets, Brozovic e Sérgio Ramos oferecido na janela, rapaziada. Bom, e com os resultados de hoje, vamos dar uma olhada aqui na tabela, estamos aí mais do que líder absoluto, ainda vamos enfrentar o Milan e o Sevilla que está perseguindo a gente, o Real Madrid já ficou um pouquinho para trás, perdeu aí algum jogo, artilharia, o Salah está brigando pela artilharia da divisão lendária, o Neymar é o líder de assistências, na Copa Desafio Global não dá para ver a artilharia, na Copa Diamante vamos ver aqui, o Inguis é o artilheiro aí da Copa Diamante junto com o Dembélé e Di Maria ali junto com um monte de jogadores, né, está na liderança de assistências, rapaziada. E no time, vamos ver aqui os destaques do time, Salah, 10 jogos, 8 gols, 5 assistências, Neymar, 9 jogos, 6 gols, 12 assistências, Cristiano Ronaldo, 10 jogos, 5 gols e 1 assistência, Harry Kane, esse aí está sendo matador, 5 jogos, 4 gols, se o Cristiano Ronaldo der mole, o Kane vira titular, o som aí está com 10 jogos, 3 gols, e são esses basicamente aí os destaques do time, rapaziada. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aí aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, fui e até o próximo vídeo.